Isso mesmo, Jernão. Bom dia pra você e bom dia pra todos que estão acompanhando o Balanço Geral Pernambuco. Foi um momento de muita correria, viu? Inclusive os vídeos que chegaram para a nossa produção mostram aí o desespero das pessoas. Tudo isso aconteceu por volta das 8 horas da noite aqui em Goiânia, no bairro Nova Goiânia, mais especificamente na rua Vicente Celestino. O que é que acontecia nessa rua, tá, Jernão? Um ensaio de um grupo de caboclinho. Caboclinho, que é uma manifestação cultural considerada, inclusive, como patrimônio cultural do Brasil. E nessa rua fica um ponto de cultura, o caboclinho Canindé, que tem 52 anos de funcionamento, digamos assim, na cidade de Goiânia, que é uma cidade conhecida por essa manifestação cultural. Então, muita gente estava acompanhando o ensaio desse grupo ontem à noite, quando, de acordo com testemunhas, um homem mascarado, chegou em uma moto, ele deixa a moto em um determinado local, desce dessa moto, observa, pelo menos foi isso que as pessoas disseram para a nossa equipe, e num determinado momento começa a atirar, aparentemente sem um alvo. O que é que a gente pode trazer de concreto a respeito de tudo o que aconteceu é que 5 pessoas ficaram feridas. Foram 4 mulheres e também uma criancinha de 5 anos de idade. Todas foram socorridas. E aí você acompanha nas imagens o desespero. Porque imagine uma rua lotada, muita gente acompanhando aquele ensaio, um tiroteio do nada, as pessoas correndo, e o desespero de ver uma criança de 5 anos de idade sendo vítima de tiro. Essa criança, nesse momento, eu adianto para você, está internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife, aguardando uma cirurgia. A bala está alojada na perna. A gente até conversou com familiares, daqui a pouco a gente traz essas entrevistas aí para vocês, tá? Outras pessoas estariam internadas no Hospital Miguel Arraes, na cidade do Paulista, na região metropolitana do Recife. E a polícia está investigando esse caso, porque aqui na cidade é o assunto que se fala a respeito dessa violência. Ao meu lado está o delegado Enio Maia, da Delegacia de Homicídios, aqui de Goiânia, que vai atualizar para a gente essas informações. Doutor, muito bom dia. O que é que chegou de informação para a polícia? E como é que está sendo o trabalho? Bom dia. A gente recebeu informações do plantão da noite. Então, iniciamos diligências, a gente sentiu de fazer todo o levantamento do que ocorreu, de como ocorreu. Então, as informações ainda são escassas, que a gente está no início das diligências. Mas, pelo que a gente verificou, cinco vítimas, como você mesmo frisou, uma criança e quatro mulheres. Então, o levantamento é justamente para a gente verificar se os alvos eram realmente essas mulheres, ou se o alvo era outra pessoa que estava lá no local. E é justamente essa informação que as pessoas lá no local falam muito. Para quem conhece ali a manifestação do Caboclinho, elas me disseram que são duas alas, a ala masculina e a ala feminina. Esse homem teria esperado a ala masculina passar, dado a volta. Em um determinado momento, essas duas alas se encontram. E exatamente quando a ala feminina estava de costas para o suspeito, ele começou a atirar. Quem estava no local, claro que tem todo o calor do momento, acreditou que não tinha nenhum alvo específico. Claro que a polícia não descarta nessa linha de investigação. Mas vocês sabem dizer se tinha algum alvo ou não ali no local? De forma inicial, a gente ainda não tem essa informação, se ele tinha algum alvo em específico, ou se ele disparou contra essas pessoas como forma de dar algum aviso. Até porque, pelo que a gente verificou junto ao hospital, os disparos de arma de fogo foram, atingiu as vítimas nos membros inferiores. Ou seja, nas pernas. Então, a gente vai verificar se realmente essas pessoas eram alvo, se esse indivíduo atirou realmente para matar, ou se ele atirou para realmente dar algum aviso ali na comunidade. Então, aqui em Goiânia tem um problema sério com facções criminosas que disputam território por comércio de entorpecentes. A gente vai verificar se esse crime tem envolvimento com o tráfico de drogas. É uma das linhas de investigação. A gente não descarta outras. Então, como eu disse, as informações ainda são escassas. A gente está intimando o pessoal para vir dar depoimento aqui na delegacia, coletando possíveis pontos de câmera para verificar a situação, de como ele chegou, por onde chegou, por onde saiu. Então, a gente está ainda em forma inicial nas diligências. Era isso que eu iria lhe perguntar. A respeito dessa motivação, mesmo que de forma preliminar, muita gente comentou a respeito dessa briga por território de facções ou organizações criminosas atuantes aqui em Goiânia. Então, essa é uma linha de investigação, o tráfico de drogas, a disputa pelo território. Exatamente. A gente não pode descartar essa linha de investigação, de disputa pelo território, para o comércio de entorpecentes. Porque a gente sabe que é, como eu disse, um problema aqui em Goiânia grave, essa disputa de território por várias facções criminosas. Então, a gente está... É uma das vertentes de investigação. A gente não descarta as outras, mas essa é uma das vertentes. Então, a gente vai verificar todas as pessoas que foram atingidas, se elas têm passagem ou não pela delegacia e as vítimas, porque o alvo da pessoa, do indivíduo que disparou, também vai dizer muito sobre a investigação. Então, a gente tem que saber quem era o alvo para conduzir a investigação também. A informação é que esse homem teria chegado sozinho. Chegou na moto, desceu, pelo menos foi com a testemunha, contou para a nossa equipe mais cedo. Chegou na moto, desceu, observou, começou a atirar e fugiu na mesma moto que chegou. Existe também a possibilidade de ter outra pessoa envolvida, ou que passou alguma informação, ou que estava lá no local? A gente não descarta, né? Tem uma segunda pessoa envolvida. De forma para eliminar, como eu disse, as informações é que realmente chegou essa pessoa numa motocicleta com blusão, como um casaco. Então, a gente vai verificar se tem uma segunda pessoa envolvida, que pode ter alguém lá na situação para passar informações para esse indivíduo que disparou. Então, a gente não descarta nada por enquanto. Como eu disse, como a gente está no início das diligências, a gente não descarta nada. Agora, eu acredito que a ajuda da população é importantíssima aí para o trabalho da polícia, que já está na rua, em diligências, desde ontem, né? Quando vocês receberam aí esse chamado, já começa todo um trabalho de investigação. Mas as pessoas podem ajudar, porque existe uma repercussão enorme desse caso. A imagem, o vídeo é muito forte das pessoas gritando, clamando por socorro. E tem uma criança envolvida, além de quatro mulheres que ficaram feridas. Então, o pessoal pode ajudar com informação? Exatamente. Como eu costumo dizer, a segurança pública não é só um direito, mas é a estabilidade de todos. A estabilidade dos cidadãos também. Então, a gente trabalha em conjunto com a população, a população de bem de Goiânia. Passar informações para a Polícia Civil, para a Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia. Qualquer informação é bem-vinda. Então, não deixem de passar informações para a Delegacia. Eu vou até repassar o número aqui da Delegacia de Homicídios de Goiânia. Para quem tiver algum tipo de informação que possa ajudar a polícia nesse trabalho, é o 991-66-6037. O número vai aparecer aí na tela, 991-66-6037. Quem tiver informação pode enviar aqui para a Delegacia. Gernã, a gente esteve lá no local onde tudo aconteceu, na rua Vicente Celestino. E aí a gente conversou com algumas pessoas que estavam no momento e elas contaram como é que foi o momento de desespero. Vamos conferir. Eu estava acompanhando o cabocloquinho como era de costume, na minha folga. Eu sentar aqui com a minha mãe, com as minhas filhas e ficar acompanhando o ensalto do cabocloquinho. Como nunca tinha tido nada estranho antes, nunca tinha tido esse tipo de violência, até porque o cabocloquinho é cultura da nossa cidade e vem muita gente e vem. Quando eu vi chegar pessoas aqui, eu também não achei estranho coisa nenhuma, porque é comum o povo vir presenciar os cabocloquinhos. Só dei fé quando já vi o camarada com o revólver e já disparando os tiros, onde estava acontecendo o ensaio. Não era direcionado a alguém específico, era no ensaio mesmo, para atingir geral, no ensaio. Aleatoriamente, aleatoriamente. Aí daí eu comecei a querer fugir. Não deu para ver quem era, quem foi, quem não foi, que ficou aquele tumulto. Aí só escutava os disparos. Deu para ver se estava de capacete? Não, porque estava com máscara. Uma máscara, na verdade. Foi, estava de máscara, não deu para ver, não. Só sabia que era bala, só sabia que era bala. E algum dia foi total. Era eu querendo entrar, minha mãe, minhas filhas e todo mundo querendo se esconder. Muitos disparos, mais de 10 disparos. Era muita gente chorando, pedindo socorro. Foi um bom dia total, porque aqui estava muito movimentado ontem. Era o ensaio.